Aqueles motoristas que são bons exemplos agora vão ser beneficiados, já são exemplos, mas vão ter ainda também um estímulo a mais e que isso sirva, é claro, de exemplo para outras pessoas. Vamos acompanhar essa matéria aqui. O Walter tem 68 anos, 32 deles dedicados à profissão de taxista em Brasília. Experiente, ele conta que muita coisa mudou no trânsito da capital federal, mas ele sempre dirige com responsabilidade. Eu procuro fazer o máximo de acerto, né? A gente tem que procurar dar o melhor da gente, né? Walter diz que o que está faltando mesmo é não tomar nenhuma multa. É muito difícil a gente não ter um ano e que não tenha uma, duas ou três multas, né? Mas o objetivo é sempre não ter nenhuma, né? Claro, a gente faz tudo para não ter nenhuma. Uma boa notícia para os motoristas cuidadosos é que agora eles vão poder se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro de Bons Motoristas. O objetivo da medida, regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito em julho, é permitir que as unidades da federação concedam benefícios fiscais ou tarifários para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. visa mudar a narrativa do poder público em relação ao condutor de trânsito. Ou seja, em vez do Estado apenas aplicar penalidades, multas àquele condutor infrator, ele incentiva o bom condutor, né? Premiando, concedendo algum tipo de benefício para quem segue as regras de trânsito, tem uma conduta harmoniosa ao volante.